Música Todos tenemos un amor que nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos complica la vida Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida Olha aí, euguno, eu vou lá para o que você vai lá, galera Eu sou da vida, eu sou da vida Eu sou da vida, o que está chegando para você E antes me do amor, não é um cara Bom, 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 bom Todo de um amor que aprendeu Um beijo que eu me coloco E coloco todos os povos E despego a todos os luzes Amém, eu sei que não é pouco Ela não vai ajudar de novo Ou ganhará que a próxima vida Que ela seja minha mulher Todos temos um amor Que nos complica a vida Todos temos um amor Que nos rompe o coração E nos complica a vida Todos temos um amor Que nos complica a vida Todos temos um amor Que nos rompe o coração E nos complica a vida Música Música Todos tenemos un amor Música 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 Obrigado.